Música Uma dezena de técnicos de saúde militares estão a prestar serviço no Hospital do Capalanga, no município de Viana, em Luanda, para dar resposta à demanda de doentes. Neste momento, o hospital tem apenas 114 enfermeiros e 24 médicos para atender diariamente 400 doentes no banco de urgência, em especial devido a malária e traumatismo por acidente de aviação e 500 em consultas externas. O ministro da Saúde, Luís Gomes Sambo, que visitou o hospital no dia 24 de março, solicitou o engajamento de todos para melhorar a saúde da população. Já houve medidas por parte das administrações municipais, da direção provincial de Luanda e também em outras províncias do país, para mobilizar a população e mobilizar também os meios das administrações municipais e provinciais para melhorarmos as condições de higiene. O governante, depois do Hospital do Capalanga, constatou em louco as condições do mercado de 30, também em Viana, já que foi o lugar onde se registrou os primeiros casos do surto da febre amarela. O Hospital do Capalanga tem capacidade para internar 120 doentes, mas atualmente tem mais de 180. O Hospital do Capalanga tem capacidade para melhorar a saúde da população